Bom pessoal, eu sou o Mateus e hoje nós vamos abordar esse livro aqui. O nome desse livro é Deus Existe? Escrito por Richard Swinbur. Observe esse livro aqui. Richard Swinbur, ele é um teísta, ele acredita na existência de Deus. E ele vai tratar exatamente sobre isso, sobre esse tema, dentro dessa obra aqui. Uma coisa interessante, assim ó, ele vai falar sobre várias coisas. Ele vai falar, por exemplo, uma das questões que ele vai abordar aqui é a seguinte ó. Se alguém pega o meu cérebro e divide em dois, hemisfério direito e hemisfério esquerdo. E essa pessoa, ela pega o hemisfério direito e coloca dentro de um corpo humano, dentro de um crânio humano. E, né, essa pessoa vive só com essa uma parte do meu cérebro. E depois, pega-se a outra parte do meu cérebro e se coloca noutra pessoa, que não estava com cérebro nenhum na cabeça dela. E essas duas pessoas, uma vivendo só com uma parte do meu cérebro e a outra vivendo só com a outra parte do meu cérebro. Aí as duas vivem, as duas passam a viver. Qual dessas duas pessoas sou eu? Qual dessas duas pessoas sou eu? A que vive usando o meu hemisfério direito ou a que vive usando o meu hemisfério esquerdo? Qual dessas duas pessoas, de fato, sou eu? Qual dessas duas pessoas, de fato, representa o meu eu, a minha alma? Onde está a minha alma? A minha alma está naquela pessoa que está usando apenas o meu hemisfério direito? A minha alma está naquela pessoa que está apenas usando o meu hemisfério esquerdo? Ou será que a minha alma não está em nenhuma dessas duas pessoas? Onde está o meu eu? Ou será que a minha alma está nas duas pessoas ao mesmo tempo? Como seria isso? Como seria eu habitar dois corpos ao mesmo tempo? Quer dizer, essa é uma questão de extrema importância. Porque aí lida questões como bioética, várias questões. Mas o interessante nessa obra aqui, do Swinbur, é que ele vai dizer em determinado momento que ele acredita na teoria da evolução, naquela teoria feita por Charles Darwin, de que o homem veio de ancestrais do macaco, que os macacos são os nossos primos, mas ele não descarta a existência de Deus. Ele diz o seguinte, de fato nós evoluímos a partir do Big Bang e a partir da evolução de animais inferiores, que foram adquirindo mais inteligência, foram evoluindo até se tornar no atual ser humano. Mas a questão é a seguinte, a química que foi necessária pela natureza, a química usada pela natureza, para nos fazer evoluir. E as circunstâncias que nos fizeram evoluir, só podem ter a mão de um ser superior. Não poderia haver uma evolução tão bem estabelecida, tão bem estruturada, tão interessante, como é que houve sem a intervenção de um ser superior. Isso é abordado por Swinbur várias vezes na obra dele. Só que em determinado momento da nossa evolução, o nosso cérebro criou uma alma, uma fonte de emoções, de sentimentos, de intenções e até de vida após a morte. Então Swinbur, Richard Swinbur, ele vai dizer em determinado momento que a alma, enquanto vida após a morte, enquanto fonte de emoções, sentimentos, intenções e consciência, é na verdade fruto da evolução. A evolução acabou nos dando uma alma, além do nosso corpo. Então, além do seu corpo, você tem, graças a evolução, uma alma, que depois que o seu corpo morrer, essa alma continuará viva. Exatamente isso que o Richard Swinbur vai dizer em determinado momento. Uma outra questão interessante também, é quando ele aborda a questão do mal, o problema do mal. Ele, que é uma das questões bastante abordadas, né, dentro do teísmo, né, e até mesmo dentro do ateísmo, quando se fala, tá, mas se Deus existe, por que que o mal existe? E aí se tenta estabelecer o chamado trilema de Epícoro, né, se Deus existe, se Deus é bom, se Deus é onipotente, como é que o mundo é assim, como é que existe o mal do mundo, e tal, e tal. Então, o Richard Swinburne, ele vai dizer que o mal existente no mundo, é fruto da nossa própria natureza humana, que Deus é bom, por ter nos dado o livre arbítrio, a capacidade de poder escolher entre o bem e o mal. Deus é bom, por ter nos dado total liberdade de usarmos a nossa vida da maneira como nós queremos, mesmo que isso afete o nosso próximo. Mas nós é que estamos usando o nosso livre arbítrio de maneira má. Então, o mundo é mal, não porque um ser superior mal criou o mundo, ou porque Deus é bom, e aí Deus acabou deixando que o mundo acontecesse da maneira... Não, na verdade, o que o Richard Swinburne, ele vai dizer pra nós, é que o mundo tá nessa situação por culpa nossa, não por culpa de Deus. Deus não é o culpado do mundo estar dessa forma, né. Nós é que somos o culpado, nós é que somos os culpados do mundo estar dessa forma, como está. Então, quer dizer, é uma obra interessantíssima, interessantíssima mesmo. Ele nos fala, por exemplo, em determinado momento, que Deus, ele é bom, tá. Exatamente por ele ser onisciente, exatamente por Deus ser onisciente, ele saber de todas as coisas, é que ele sabe, de maneira perfeita, que más atitudes promovem apenas coisas más para aquele que faz a má atitude. Então, Deus, ele sempre vai ser bom, exatamente porque ele sabe, melhor do que nós, as consequências das escolhas dele, as consequências dos atos dele. Então, Deus, ele é bom, porque ele é sábio, e a sabedoria, ao lado da onipotência, ou seja, a onisciência, ao lado da onipotência, e da livre opção de Deus de fazer o bem ou o mal, é que vai fazer com que Deus seja bom. Então, Deus, por ele ser todo poderoso, e por ele ser todo sabedor, é que ele vai sempre escolher as coisas boas, e ele sempre vai escolher ser bom. Ele nunca vai querer ser mau, porque ele sabe que coisas más apenas vão gerar coisas más, um abismo vai levar a outro, e vai levar todos, até mesmo ele, de certa forma, a total ruína, a total destruição. Então, isso é uma coisa interessante. Ele vai falar também, nesse livro, Richard Swimmer, vai falar em determinado momento, sobre a obrigatoriedade de Deus, de ser bom para conosco. Por exemplo, eu não sou obrigado a gerar um filho. Eu posso viver sem gerar filho nenhum. Existem casais que vivem e que nunca têm filhos, e nem adotam filhos. Mas, a partir da hora em que eu gero um filho, ou adoto um filho, eu sou obrigado a cuidar desse filho. Perceberam? Quer dizer, Deus não era obrigado a me criar, mas, a partir da hora em que ele me criou, eu sou total responsabilidade dele. Porque ele me criou. Quem foi que mandou ele ter me criado? Ele me criou. Então, a partir da hora em que Deus me cria, ou Deus cria você, ele passa a ter responsabilidade para conosco. E um pai, que não tem responsabilidade para o seu filho, é um mau pai, um péssimo pai. Deus, sendo onipotente, e onisciente, e onipresente, ele não pode ser um mau pai. Então, ele vai ter que ser sempre bom pai. Porque ele é obrigado a nos ajudar. Porque ele nos criou. Nós não pedimos para existir. Ele nos trouxe a existência. Então, é uma obra interessantíssima. Veja, ela trata de várias questões. Várias questões mesmo. Essa obra, ela foi editada, em língua portuguesa, pela editora, vamos ver aqui, vamos ver aqui, editora Monergista, Academia Monergista. Cujo símbolo é esse daqui. Então, quer dizer, é uma obra interessantíssima, é uma obra fascinante. Vale a pena, vale a pena, de vocês lerem essa obra. Vale a pena muito mesmo, vocês lerem essa obra, vocês estudarem ela. quer dizer, quer dizer, quer dizer, enfim, não tem muito, não tem muito o que falar aqui. Em determinado momento, o Richard Swinburne, ele vai falar, que não apenas nós, os seres humanos, possuímos uma alma, mas os animais vertebrados, também possuem uma alma. Então, quer dizer, é uma obra interessante isso daqui, é uma obra verdadeiramente interessante, é uma obra digna de ser lida, digna de ser estudada, digna de ser apreciada, digna de ser visualizada. Quer dizer, leia essa obra, leia, sério, leia essa obra. Você vai achar muito interessante, você que leu, as obras do Stephen Hawking, por exemplo, O Universo numa Casca de Nós, você que já leu, a obra do Richard Dawkins, em que ele fala, que Deus é um mito, agora você vai ler, o outro lado, você vai ler, esse livro aqui, Deus Existe, Stephen Hawking é um ateu, o Richard Dawkins, o Richard Dawkins, também é um ateu. Mas, esse daqui, esse daqui, o Richard Swinbur, é teísta, ele acredita em Deus, ele não é agnóstico, ele acredita de fato em Deus, e ele fala desse Deus, nessa obra. E a pergunta que eu gostaria, de deixar aqui, para todos vocês, é exatamente essa. Deus Existe? Você acha mesmo, que Deus Existe? Se Deus, Ele Existe, como é que Deus é? Quer dizer, se Deus, Ele é Espírito, logo, Ele não tem órgãos, não tem boca, não tem olhos, não tem nada. Como é que Deus fala? Se Deus não, não tem uma boca, se Deus não tem um aparelho fonador, se Deus não tem boca, para falar, como é que Ele fala? Qual é o idioma, que Ele usa? Se Deus não tem olhos humanos, porque olhos são feitos, né, de órgãos, e tal, como é que Deus enxerga? Se Deus não tem tímpano, não tem ouvido, não tem tímpano, então, como é que Deus ouve? Se Deus não tem mãos, como é que Deus toca? Se Deus não tem pés, como é que Ele se locomove? Como é que Ele se... Sabe? Enfim, se Deus, Ele não tem adrenalina, porque adrenalina é o hormônio que faz com que nós fiquemos com raiva. Se Deus não tem adrenalina, porque Ele é um espírito, e Ele é Deus, Ele está acima da criação dEle, a adrenalina é uma criação dEle, logo, Ele não pode ser influenciado pela criação, se Ele, de fato, for Deus. Se Deus, Ele não tem adrenalina, no organismo dEle, então, é possível que Deus se irrite? Fique irritado? Irado? Se Deus, Ele não possui dopamina, oxitocina, nem nenhum outro hormônio relacionado a amor, prazer, ou alegria, então, como é que Deus amou o mundo, de tal maneira, que Deus o Filho, unigênito, para que todo aquele que nele crie, não pereça, mas tenha vida eterna, como diz João, capítulo 3, versículo 16. Que amor é esse? Que tipo de amor é esse, que não é voltado nem, não é criado por química, nem por sociologia, nem por manifestações sociais nenhuma. Nós amamos porque a nossa cultura nos ensina a amar, e porque nós temos uma química no nosso corpo que nos incentiva a amar. Deus, Ele não tem ninguém semelhante a Ele, então Ele não aprendeu a amar, através da convivência com outros. E Deus, Ele não tem química no corpo dEle. Se Deus não tem hormônios, não tem química no corpo dEle, então Ele não ama, da maneira como o ser humano, cheio de química, e hormônios, e neurônios, e não se vai, da maneira como o ser humano ama, impossível. O amor de Deus, é um amor que só Ele entende. Que tipo de amor é esse? Como é que Deus ama? Então, vale a pena a gente analisar isso. Então, Deus existe? Você acredita mesmo na existência de Deus? Pense nisso. E leia essa obra. Deus existe? Do Richard Swinburne. Tá? Certo? Dê um joinha, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo, e até a próxima. Tchau,